O grupo GMTcom já conta com a TV Taquari, com a Record TV de Itiquira e Record TV de Alto Araguaia. E agora com a Gazeta FM, que chega para ser mais um veículo que vai somar ao grupo. Com som de qualidade digital, o sinal da emissora atinge toda a região. E o locutor oficial aqui da Gazeta FM Alto Taquari, o primeiro a atuar na cidade, é o Gabriel Silva. Ele já está no ar com uma super programação sertaneja. Para mim está sendo uma satisfação imensa, até porque está sendo um sonho realizado. Todos querem chegar em uma emissora, em uma rede grande, como é o grupo Gazeta de Comunicação. E agora com uma emissora aqui em Alto Taquari, na frequência de 107.7 para toda a região. Para mim é de um enorme prazer e uma enorme felicidade estar fazendo parte. E agora você também falando para todo o sul do estado de Mato Grosso. Ah, com certeza. E lembrando que não só no estado de Mato Grosso. E também Mato Grosso do Sul, Goiás, onde abrange o nosso sinal. Então para você que nos acompanha nas fazendas, em outras cidades aí, é só ficar agora ligado com a gente. E pode também estar participando pelas nossas redes sociais. E a programação aqui é 100% sertaneja? 100% sertaneja. É uma mudança que o presidente Dorileu Leal fez agora. Até porque o sertanejo hoje, ele dominou o país. E agora trazendo esse estilo aqui para Alto Taquari, com certeza o pessoal vai gostar bastante. Como é que ficou o seu trabalho em Cuiabá, o seu treinamento no Grupo Gazeta? Ah, cara. Nossa, estar perto de pessoas grandes, profissionais, lá na sede do Grupo Gazeta de Comunicação, é só profissionais, pessoas renomadas. E para mim foi de suma importância estar lá em três dias fazendo parte, fazendo treinamento. É muito pouco tempo, né? Aí com a prática, com o tempo, vamos terminar de organizar tudo aqui na emissora, aqui na Gazeta de Alto Taquari, e com certeza para levar uma qualidade bacana para os nossos ouvintes. Você falou em qualidade, como é que está a qualidade do som da Gazeta Alto Taquari? Ah, a qualidade está maravilhosa, né? Até porque estamos com uma potência de 3 mil watts de potência. Até recebemos um ouvinte que ele estava lá na cidade de Jataí, no estado de Goiás. Daqui lá dá cerca de 250 km. Então, para você ter uma ideia, até onde está chegando o sinal. E nessa qualidade em FM digital, é uma qualidade maravilhosa que com certeza o ouvinte vai gostar bastante. Fazer parte do Grupo GMT Com, Gabriel? Ah, para mim também é uma satisfação. Até porque eu sempre mexi com rádio. E aqui na TV Taquari, eu passei a ser repórter, apresentador. É uma experiência nova e que eu já tenho também essa profissão como uma paixão, vamos dizer assim. Recebendo aí a confiança do presidente Jota Leite. Com certeza. Ah, o seu Jota é uma pessoa excepcional, uma pessoa, gente boa como pessoa, como profissional. E é um exemplo para a gente que está começando agora. Qual a mensagem que você deixa então para toda a população de Alto Taquari e Alto Araguaia que está te vendo nesse momento? Ah, com certeza, Sérgio. A mensagem que eu digo é o seguinte, para ficar sintonizado com a gente na frequência de 107.7 FM, estamos organizando a nossa programação. Lembrando que também teremos um jornal local. Começará a partir das 8 horas da manhã, vai até as 9 da manhã com o Jota Leite. Ele vai estar apresentando, que é o Tribuna. E logo após vem o Bem Sertanejo e na sequência vem o Sertão Mato Grossense. Então, essa programação local onde o ouvinte pode interagir com a gente. Lembrando também que futuramente teremos promoções. Se eu não estiver enganado, gente, já nesse início teremos uma promoção maravilhosa. Eu ainda não sei, até porque também é uma surpresa para mim. Então, é o seguinte, a pessoa que ligar para cá, além de ela ouvir uma música com qualidade, do sertanejo, ela também vai estar ganhando brindes no decorrer do tempo. E com certeza vai ser um ouvinte que vai ficar feliz demais da conta. Gabriel, bom trabalho para você aqui na emissora. Ô, Sérgio, agradeço aí a você, juntamente com o Tiago, toda a equipe da TV Record de Alto, do Araguaia, e para mim também é uma satisfação estar recebendo vocês.